Boa tarde meus amigos, estou mostrando aqui um Grand Sienna Tetra Fuel Que eu adquiri na troca do Corolla Antes que vocês me chamem de louco Para mim valeu a pena Porque eu estou aqui em Rio de Janeiro E para mim aqui eu estava gastando muito com combustível Eu resolvi trocar o Corolla Nesse aqui que já vem com gás Não dá para comparar Não dá para comparar um Grand Sienna com Corolla Ou um Grand Sienna com Civic Mas aqui eu gostei muito do carro O carro veio com 10.900 km Eu já estou aqui com 12.972 km E é um Sienna completo Ar, vidro, trava Vidro elétrico E o gás E o gás já E o gás original De fábrica Bem, primeiramente gostei muito Como eu já informei Carro bom Claro que não posso comparar o carro Gostei muito do Corolla Muito bom Muito bom Mas para mim aqui no momento Preferi ter um gás no carro Esse carro aqui é 2014 E... Aqui no Rio O IPVA do Corolla Que era R$ 1.600 Esse aqui foi Esse aqui já veio para mim Eu olhei o IPVA do carro R$ 470 É uma diferença muito grande E que no momento Para mim Me locomover É melhor Eu ter esse Bom espaço Bom espaço interno Completinho Bem Desculpa aí Gostei muito Ali está o suporte Do nosso Garmin Depois eu vou botar O suporte aqui Da câmera E é isso galera No momento é só Um preparativo aí E uma primeira impressão Do carro Muito bom Eu Eu pelo menos gostei Vi vários vídeos aí Falando mal Do Granciano Mas No momento Até o momento Não tenho O que reclamar Valeu galera Até a Até a próxima Até o próximo vídeo